Eu tô aqui, ó, com o nosso hambúrguer de rico e o nosso hambúrguer da humildade. E vê, chega comigo que hoje você vai ficar impressionado com os valores, mano. Eu pedi hoje o nosso hambúrguer mais barato versus o nosso hambúrguer mais caro. O nosso hambúrguer mais barato hoje, ele custou 15 reais, sem taxa de entrega, porque eles não cobraram taxa mesmo, mas ele é tamanho padrão. Barato, né? Preço bom e justo, se for gostoso. Quanto que você acha que custou o nosso hambúrguer mais caro hoje? Acho que uns 30 e pouco. Uns 30? É. 108 reais um hambúrguer tamanho padrão. Ele não é grande, não é muito mais padrão. Tem quanto tempo de carne aí dentro? É bom impressionar hoje, velho. Sem mais delongas, vamos aqui, ó. Embalagem, ó, padrão do nosso hambúrguer mais barato hoje. Veio aqui, ó, dentro de uma caixinha, ó lá. Bem básica e vamos ver, ó. Bonitão. Bonito, hein? E de uma maneira geral, ó, vou pegar aqui e tirar da nossa caixa, né, pra eu poder fazer o unboxing do nosso hambúrguer, ó. Bem embalado, ó lá. Você vê, ó, ainda tá com suor aqui, né? Você tá pronta, B? Eu tô pronta. Eu gostei do tamanho, gente, ó. Bem considerável, ó. E vamos lá, B. Manda bala. Pra mim, seu hambúrguer é perfeito. Sério? Tá muito bom. Ótima... A carne é bem grande. Ótima quantidade de carne. Ó, queijo, salada, alface, pão, pra mim, perfeito, molhinho. Vai ser difícil o nosso hambúrguer bater hoje. E, gente, eu queria falar um detalhe pra vocês, ó. Eu vou abrir aqui. Tem que ter umas embalagens bem firulas, né, dos nossos hambúrgueres mais caros. Mas hoje eu achei que... É. É um isopor diferenciado, né? Não, mas R$108,00 tinha que ser muito. É, tinha que ser uma embalagem de porcelana, R$108,00, né? Ó, ó. É um isopor com formato, né? Um detalhe que eu queria falar pra vocês é que isso é carne de wagyu. Sabe quanto custa uma carne de wagyu, B? É bem caro. R$1.000,00 o quilo. Ah, tá bonito. R$1.000,00. Ah, mas mesmo assim. É o tipo de boi ou a parte do boi? Não sei. Quem souber, comenta aqui embaixo. Ó, mesmo tamanho quase, né? Porra. É, mesmo tamanho. De R$15,00 pra R$108,00. Provar agora, tá pronta? Tô. Vai. Nossa, gente. Olha isso. Olha isso. Não, não. Sério, dá pra ver isso, B? Dá. É diferente, B? É, então. O pedaço da carne é bem mais grosso. Bem mais grosso. Ó, vamos abrir aqui. Olha a finura dessa carne aqui. E olha a bitela dessa carne, que a parte mais cara do hambúrguer é a carne. Gente, está sensacional. É assim, é diferente, né? Sensacional. Isso eu não vou poder negar, por mais que seja muito mais caro. Só que, gente, será que vale 10 vezes também esse sensacional? Então, antes de eu fazer as minhas considerações, ó, eu vou fazer minha B, só provar um pedacinho, porque ela é vegetariana. Ó, esse é o nosso hambúrguer de R$15,00, por favor. Fala pra mim. Gostoso. Gostoso, né? Eu não sou muito grande de carne. R$15,00. Agora pede um desse. Tá um absurdo. Isso, isso. Ó lá. Mas é diferente. Você vê que é, tipo, o sabor é muito impressionante, né? Bom, gente, minhas considerações finais hoje é o seguinte, mano. Esse aqui, R$108,00, por mais que seja surreal, eu sou muito mais pedir 10 desse hambúrguer. Vai ser muito mais. A família vai comer. É um hambúrguer sensacional. Mas vale a pena, assim, uma vez na vida pedir o nosso mais caro. Então, ó, aprovado. Mais ou menos. E o outro 100% aprovado. Vamos comer mais. R$15,00. R$15,00.